O que você diria para o torcedor botafoguense que está duvidando que o time tenha condições de conseguir a classificação para a segunda fase da Série C? Boa tarde. Cara, eu diria que para eles acreditarem na gente, para apoiar a gente, que isso vai ser necessário. E pode ter certeza que a gente vai dar o máximo, a gente vai trabalhar dia a dia para conseguir a nossa classificação. A outra pergunta, Martinelli. Faltam apenas seis jogos e quatro serão contra adversários que estão no G4. Daqui para frente será outro campeonato para o Botafogo? Cara, acho que o campeonato continua sendo o mesmo. Difícil, a gente está no grupo da morte e vai ser jogo após jogo sendo uma final para a gente, como a gente está encarando desde o começo do campeonato. A outra pergunta, Martinelli. Você alterna entre jogo e banco. Algumas rodadas atrás você havia conquistado a vaga no time e depois acabou voltando para o banco. O que falta para você se tornar definitivamente titular no Botafogo? Cara, o professor Agel sempre frisa para a gente que ninguém tem cadeira cativa no time. Então, eu estou trabalhando, faço meu trabalho forte no dia a dia, estou à disposição dele, tanto para jogar na lateral, na linha da frente, já atuei como segundo volante ali. Então, o que ele precisar de mim, eu vou estar à disposição, sempre para ajudar o time, sem titular ou na reserva. Martinelli, a última pergunta, então. O Botafogo terá no mínimo cinco desfalques domingo. Quem entra como no seu caso, pode dar uma garantia que os onze titulares têm condições para derrotar o líder de Ipiranga? Claro, pode ter certeza que vai dar conta do recado, sim. Como outros jogos, a gente já mostrou isso, né? O nosso time já mostrou que somos fortes e qualificados dos onze aos vinte e dois que estão no grupo. O que é isso?